RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a área entre uma curva e o eixo y, sendo que esta curva é uma parte desta função para valores positivos, com valores para x positivos. E o interessante desta aula é que nós não queremos mais calcular a área entre esta curva e o eixo x, então, os limites não são valores de x, mas sim valores de y, ou seja, o limite inferior é y igual a e, e o limite superior é y igual a e³. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente determinar esta área. Vamos lá, então. Uma maneira de pensar nisso é utilizar integrais definidas, como já fizemos em vídeos anteriores, quando calculamos a área entre a curva e o eixo x. Mas, desta vez, as coisas estão trocadas. Agora, estamos preocupados com o eixo y. E, por causa disso, nós temos que reescrever esta função isolando o x, ou seja, vai ser uma função do x em função do y. E como podemos fazer isso? Simples. Nós podemos multiplicar ambos os membros desta equação por x, ficando com x vezes y igual a 15. E, se dividirmos ambos os membros da equação por y, vamos ficar com x igual a 15 sobre y. Você também poderia notar que y e x são inversamente proporcionais, bastando apenas reescrever deste jeito. Mas, como isto aqui pode nos ajudar? Basta pensarmos na ideia de área. Como podemos estimar esta área? Nós podemos utilizar vários retângulos pequenos, ou seja, um retângulo aqui, um outro retângulo aqui, outro aqui, e assim passar por toda a área. Mas, qual é a área de cada um destes retângulos? A base, ou seja, a largura, vai ser x. Mas, nós podemos expressar isso como uma função de y. E, claro, sabemos que isso vai acontecer ao longo de 15 sobre y. E qual vai ser a altura? Observe que aqui nós temos uma mudança bem pequena em y. Portanto, esta altura vai ser dy. E, para calcular a área deste retângulo, nós devemos multiplicar a base pela altura, ou seja, 15 sobre y vezes dy, porque é uma área bem pequena. Mas, para descobrir a área disto tudo, nós temos que somar a área de todos estes pequenos retângulos. E como podemos fazer isso? Aplicando a integral de y igual a e até y igual a e elevado a 3. Então, a integral de e até e elevado a 3 de 15 sobre y dy. Tudo isso que fizemos aqui, nós já estamos acostumados, mas trabalhando com x. Ou seja, aqui seria 15 sobre x e teríamos um dx aqui. Ok, mas vamos resolver isso? Ou seja, nós temos que calcular a integral desta função e avaliar neste intervalo. Então, isto aqui vai ser igual à antiderivada de 15 sobre y, que é a mesma coisa que 15 vezes o logaritmo natural do módulo de y. E devemos avaliar isso no intervalo de e até e elevado a 3. Ou seja, só aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos ficar com 15 vezes ln do módulo de e elevado ao cubo menos 15 vezes ln do módulo de e. E será que podemos simplificar isso? Sim, não é? Nós poderíamos jogar este 3 para frente do logaritmo, ficando com ln do módulo de e, que vai dar 1, ficando com 1 vezes 3, que vai dar 3. e ln do módulo de e vai ser igual a 1. E, com isso, vamos ter 15 vezes 3 menos 15 vezes 1, que é igual a 30 unidades de área. Eu espero que esta aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!